Consequências das chuvas, rios chegando perto de transbordar, deslizamentos de terra registrados. Muitas são as consequências das chuvas na nossa região. Vamos conversar um pouco com o professor Brás Paulo para falar um pouco sobre essa situação enfrentada neste período. Professor Brás Paulo, como você está percebendo as chuvas neste ano de final de 2021 e início de 2022? Bom falar com você, Guilherme, falar com a nossa audiência. Olha, a chuva, primeiro, a chuva é benção, a chuva é fundamental, sem água nada prospera. A gente sabe das dificuldades, principalmente quando você pega regiões onde, por exemplo, como Bahia e algumas áreas, inclusive de Minas Gerais, têm sofrido com o excesso. Dessas águas. Mas, ao mesmo tempo, nós não podemos deixar de fazer aqui a seguinte menção. Fazia muito tempo que nós não tínhamos tanta água aqui na nossa região. Nós até dizíamos em reportagens passadas que em alguns lugares do Paranaíba dava para atravessar a pé. Nós falávamos também da baixa quantidade de água nos afluentes e do perigo que isso é a médio e longo prazo para o abastecimento da cidade, para a questão do abastecimento das nossas lavouras, da agropecuária como um todo, das próprias indústrias, enfim. É toda uma vida, toda uma sociedade que depende da água. Agora, nesse momento em que as águas se intensificam, tem as consequências e é preciso administrar, é preciso que os administradores estejam preparados. A gente está tendo aí deslizamento em algumas rodovias. Nós estamos tendo já próximo, aqui a Patos de Minas, o Rio, ele está quase fora da caixa. E nós enfrentamos também, principalmente, para não deixar de falar nesse assunto que é sempre um drama, quem está na zona rural é quem mais sofre. Então, está difícil tirar as mercadorias, está muito difícil a questão dos caminhões, está difícil a questão dos ônibus, é dificílimo chegar com os insumos até as propriedades. As pessoas que têm as suas lavouras, é aquele velho dilema, reza para chover, depois você reza para não chover tanto assim, porque pode ter várias consequências, principalmente quem tem lavouras na margem do Rio Paranaíba. Mas, dito isso, a chuva é fundamental, ela é muito importante e cabe aos poderes públicos fazer com que sejam aí os mínimos de danos possíveis, tanto na vida de quem está na zona rural, quanto quem está na cidade, e competência do Estado e do Governo Federal, aqueles que estão aí nas estradas, tanto do Estado quanto do Governo Federal, eles têm que ter um mínimo de segurança, e algumas estradas realmente não estão boas, a manutenção está a desejar. Brás, nesse assunto, eu acredito que a palavra de ordem seria planejamento. Uma vez que a gente sabe que esse período já é propício para o aumento das chuvas, que isso já acontece, já é uma característica desse período. Você acha que a gente precisa de mais planejamento em relação a essas situações? Mais planejamento e mais equipes que tenham uma resposta de urgência, porque o planejamento seria lugares onde você já tem ali, tanto uma estrada rural, quanto em algumas estradas do Estado e mesmo do Governo Federal, tem os locais que nós sabemos que eles são de risco. Então, eles já deveriam ter uma manutenção preventiva. Agora, você tem que ter as equipes de ação rápida, ou seja, aquelas equipes que vão atuar nas áreas onde, infelizmente, de alguma forma, você não tem mais condição de passagem ou que as passagens foram obstruídas. Na zona rural, não fosse o trator amigo, não fosse aí pessoas solidárias ajudando a tirar o pessoal do meio da estrada, tem gente que não conseguiria realmente sair. E aí a estrada ficaria obstruída o tempo todo. Então, concordo plenamente com você. Falta planejamento e faltam essas equipes de resposta rápida para essas demandas que, principalmente para quem está lá na roça, são urgentes. A pessoa perde leite, perde queijo, não chega a ração, ele não consegue vir até a feira para trazer os seus produtos. Ou seja, é um prejuízo que depois ele vai cobrar de quem? Porque ninguém quer se responsabilizar. Então, falando sobre a situação das chuvas em Patos de Minas e região, conversamos com o professor Brás Paulo, comentarista do Sistema Clube. Para a Rádio Clube 98, repórter Guilherme Camargos. 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 A Rádio Clube 98, repórter Guilherme Camargos.